Oi gente, hoje eu vim no meu cantinho novo para fazer um unboxing muito especial para vocês que foi enviado pela editora Livros da Alice e aí chegou esse pacotinho muito lindo aqui que está escrito Feito com Magia é um pacotinho de pão, pode ver e deve ser aqueles pão bem açucarados vamos abrir, eu não deixei para abrir com vocês então eu ainda não sei o que veio aqui além do livro o livro eu vou ser o último a revelar, vamos ver o que veio aqui veio um bolinho, gente eu amo esse bolinho da Balduco só que ele bem amassadinho, o carro dos correios mas tipo assim, eu amo esse bolinho da Balduco, é muito gostoso e por último o livro que a gente vai ler numa LC também com a Pan Leitora que a gente vai ler com a Pan Leitora e a Editora é quase mágica gente, esse livro é maravilhoso sim a sinopse já me encantou demais e eu vou ler um pouquinho da sinopse para vocês o que é uma ajudante de padaria, uma caçadora de recompensas, um troll e um príncipe tem em comum? muito mais do que você imagina nem tudo é açúcar e farinha na vida de Aurelie uma jovem ajudante de padaria que esconde mais do que sua monóloga rotina de padaria da Basil mostra sobrecarregada e superestimada, ela passa os dias tentando convencer de que tem um trabalho e não passa fome e já é de bom tamanho mas Aurelie não está destinada a ficar atrás do balcão um dia uma desconhecida lhe entrega um conjunto de pedras de busca um artefato mágico que localiza pessoas e que pouco sabe manipular Aurelie, porém, parece a possuir essa habilidade naturalmente talvez seja magia, ou quase a partir daí, a jovem e sua mentora e Liliana partem de uma grande aventura para resgatar alguém muito importante da perigosa Underwood Aurelie não sabe se essa é a melhor pessoa para um desafio ou se os poderes de busca tem a prisão ideal para obter o sucesso mas uma reviravolta mostrará para que ela tal jornada não provará apenas a magia que possui dentro de si mas também algo quase mágico que pode ser tão ou mais essencial em sua vida Divertido, fantástico e depochado é quase magia um livro perfeito para amantes de um universo fantástico mas com os pés na realidade Príncipes, longe da perfeição heroínas sem tempo a perder criaturas nada convencionais romance e uma jornada criativa que só Amy Mills é capaz de criar então daqui, gente a jornada de uma heroína nunca foi tão divertida é de Emma Mills e vai ser o nosso livrinho um dos livrinhos que eu vou ler em março numa leitura coletiva muito divertida eu quero que vocês fiquem aqui porque eu vou ter muitos stories de diários de leitura outras citações, né? e várias outras coisas então eu espero vocês aqui em março acompanhando a leitura de É Quase Mágica e aí e aí e aí Obrigado.